Quem disser que não consegue comprar porque tá sem dinheiro, vou dizer, olha, você tá endoidecendo. Não, não, todo mundo consegue comprar. Tem lugares agora fantásticos, os preços estão demais. Uma casa do ponto do importado, gente, sorte os importados com preço de deixar qualquer um doido. Gente, R$2,90 essas camisetas, R$2,90. Isso é preço? Hã? Fala que você não consegue comprar. Ah, imagina, quem não consegue? Gente, tá muito bom o preço. Olha, essas regatas aqui são em malha, bem gostosas, com bordadinho, mesmo preço, R$2,90 em várias cores. Esse short aqui, olha, é um short forrado, com cordãozinho, super legal, não é pra você jogar uma bola. Enfim, esse calor aí tá pedindo shortinho R$3,90, tudo importado. Esse pacote com três cuecas dessa aqui, três cuecas por R$3,90. Gente do céu, a gente fica com água na boca, não dá pra resistir. Essa camisa social aqui, masculina em manga curta, por R$5,90, tudo importado. E esses macaquinhos aqui em viscosa, olha, super bonitinhos, bem acabados, tem várias coisas diferentes. Tem esse modelo ou esse modelo com alcinha. Agora, no verão, se você ainda não foi pra praia, mas tá indo pra praia agora, é uma maravilha. Esse aqui você vai pagar R$9,90. Barato demais. Se você disser que não dá pra comprar, eu vou disser que é mentira sua, hein. O ponto do importado foi com essa promoção até sexta, segunda a sexta, das 8h às 18h, domingo das 9h às 17h. Só no sábado que eles não abrem. O Acônigo Martins 51, travessa da José Paulino. No Bom Retiro, telefone é 220-2211. E olha, aceita todos os cartões de crédito nesse preço. Acima de R$30,00 em duas vezes, acima de R$90,00 em três vezes, acima de R$200,00 em quatro vezes. Olha, dá pra ser mais vindo que você vinha aqui, montar uma loja pra você, sabia? O ponto do importado. Se você disser que não pode comprar, é mentira, hein.